E aí Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Quem viu eu prendi esse pisonho aqui, né? Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver Deixa o like, deixa o like aí, mano, já no início do vídeo, vai, pô, deixa o like aí, pô E aí? Você viu? Tá bem? Dormiu bem aí? Dormi péssimo, você viu? Dormiu péssimo, essa é a intenção Limpou lá quando usou? Limpou? Limpei, senhor? Ó, vai limpar de novo, vai lá, limpa de novo, vai, vai E você fez a música que eu pedi? Eu dei uma... não montei a música, mas dá pra montar uma improvisada na hora, senhor É, improvisada, é isso, se vira Pra sair daí tem que cantar a musiquinha Tem que cantar, que senão fica muito fácil isso aí Sim, senhor E aquelas caixas ali, você viu o que tem dentro lá? Então, senhor, tinha mais uns rádios ali, senhor, que os bandidos deixaram Quebrei tudo, senhor Você quebrou os rádios e tudo? Quebrei tudo, senhor E se eu te falar que era a rádio do EB e não era dos bandidos? Senhor, é que eu penso assim Na cadeia não pode ter rádio pros bandidos ficarem passando rádio pros outros Entendi, mas essa rádio era do EB Isso aí é prisão do EB, não é de bandido, não Sim, senhor Os bandidos ficarem aqui já morrem, já Irei comprar novamente, senhor, tudo que eu destruí Quantos tinha lá que você destruiu? Mais de 500, senhor Bom, bom, você tem quantos no banco aí? Eu tenho 500 mil, senhor Você vai ter que dar mais um jeito, que isso aí custa um milhão, você sabe, né? Sim, senhor E uma semana? E uma semana, senhor Bom, bom Limpou já isso aí? Só dar o retoque final aqui, senhor Aê, aê, onde que você senta? Tá limpando o céu, pô? Tá limpando até pra visão Limpar aqui dentro aqui, ó Cheio de bosta aqui, senhor Aê, é você que usa? Sim, senhor Todo mundo usa isso aqui, senhor Não, só você que tá preso Ah, sim, senhor Tá bom, tá bom, tá bom Isso aí Canta a música, cadê? Vai Guerreiro Bisonho Guerreiro Bisonho Em um grande dia eu estava patrulhando E eu vi um erro a cometer Larguei a viatura abandonada E um randau veio roubar E um belo dia eu fui espancado Eita, porra E venho, e por isso eu venho pagar Ué? Eu peço perdão pelo erro que eu cometi E eu boto na cabeça que o fuzileiro não pode errar Se um dia eu quero virar o fuzileiro naval Meu Deus, que que é isso, mano? E erro de não posso cometer Erro, eu não posso cometer Erro, eu não posso cometer Bom, bom Você tá com rádio? Eu tenho rádio, senhor Bota aí no nosso aí agora Eu acho que já tô, senhor Deixa eu checar aqui Já tá aí? Já tô, senhor Agora você vai falar bem alto Eu sou bizonho Eu sou bizonho Brasil 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 Aê Todo mundo gostou, viu? Brasil Brasil, senhor Ainda bem que você tava, guerreiro Ué? Arrego Pagani Você viu quem foi, né? Eu vi, senhor Você viu E você é mais coisa do que ele, né? Sim, senhor É, então Então você já sabe quem foi aí, né? A hora vai pagar, senhor É isso aí, é isso aí O que que você tá fazendo? Vou correndo, senhor Ah, tá Você ia sentar aqui no meu carro Já, mais, senhor Só tava chegando Ah, tá Entendi, entendi Epa, galera É bom você trocar de nome Você falou no rádio O sargento que ele é bizonho, bagalho Ele não, senhor Não, foi eu não Foi você não, né? Palhaço Foi ele que falou Liberi ele, guys Porque ele vai ter um curso agora De... A gente vai ver o curso da marinha Curso da marinha Vamos ver como é que vai ser isso aqui Vamos checar aqui já com essa bizonha Vamos ver como é que vai ser O palhaço tá chegando aí já Um Dois Oh, oh, oh Opa, porra E o outro dando mamada ali Eita, porra Eita, caralho Isso aí tem nome, mano Isso aqui tem nome, tio Tá estranho isso aqui É o famoso beijo isso aqui? Eita, porra Beleza Tá com cheiro bom aí, ô? É só o meu O que é isso aí? Meu Deus do céu Pô, tá estranho isso aí, hein? Quem é esses dois aqui? 06 e 07. Rabo Benedicto. Benedicto e outro é quem? Cabo Iota. Tá estranho isso aí, hein? Tá espassado aí, pode ficar mais tranquilo. Essa fila aqui, ó, vai pra trás aqui pra entrar aqui na frente. Apareceu outra coisa isso daí. Não, senhor. O que é isso aqui? O que é isso aqui? 9,680 passos, senhor. Dá entrada A pra entrada B até aqui, senhor. Ah, você foi o que eu mandei aqui correndo, né? Sim, senhor. Quantos passos? 980, senhor. Tô esperando isso. Tô torcendo por isso. 980. Daqui até entrada A e na entrada B e voltando? Sim, senhor. Porque como eu estava correndo, não é... Vai mentir pra mim não, bizonho. Vai mentir pra mim não. Mente pra mim não. Tá inventando isso aí. Agachou ainda. Agachou de novo. Ele vai agachar. Abaixa aí agora, vai, abaixa. Tem um ponderão e um abaixadão agora também, né? Toma também, vai. Isso aí você sabe por que você tomou, né? Sim, senhor. Culpa de quem? Do aluno. Exatamente, depois você desconta nele. Você me deve, aluno. Dúvidas. Aí, ó, bom, bom. Eu nem ouvi ele falando, ele tem dúvida? Não, senhor. Tem dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Bom, bota o seu troço na cabeça logo. Sim, senhor. Olha, hoje vocês vão ser moídos, hein? Nossa, vocês viram meio que recrutas hoje, vocês sabem, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe que essa numeração aí deixa vocês como recrutas pra mim, né? E eu acho que isso vai acontecer hoje, né? Sim, senhor. Pelo menos um hoje tem que desistir, pô. Um hoje. Eu vou de lanternada. O que vocês acham? Bom ou não? Bom, senhor. É ótimo, senhor. É ótimo o de lanternada? É ótimo, senhor. É ótimo, senhor. É bom. Vocês gostam de tomar lanternada? Adoro, senhor. Masoquista. Você gosta, né? Sim, senhor. Entendi. Mas aí de trancar a VTR, você não sabe não, né? Não, senhor. Não sei. Entendi, entendi. Amor, fuzileiro. Meu Deus do céu. Não sabe atirar na terra, cara, eu venho no mar. E você, o diferentão? Você não tá esquecendo de tirar nada, não? Golete, senhor. Então, e a sargento não viu isso, não? Viu ainda não, senhor. Então vai tirar essa merda aí logo. Quem é que acha que vai passar nisso aqui? Eu, senhor. Eu, senhor. Eu, senhor. Eu, senhor. Vamos ver. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Só com esses gritinhos aí, não confio muito, não. Ninguém passa, não. Fuzileiro é o cara mais brabo que tem. Fuzileiro é a mira. É a mira quente. Sim, senhor. Possível, senhor. Fuzileiro naval, já fala o nome, já. Fuzil. Vem de fuzil. Fuzil. Sabe usar fuzil? Sim, senhor. Fala um pouco aí. Quem é que sabe um pouco do fuzileiro naval? Vai, uma historinha. Acho que ela já passou pra vocês. Vai, 06. Conta pra mim alguma coisa. Sim, senhor. Vai, fala. Fala. Fuzileiro o que, senhor? Conta um pouco sobre os fuzileiros navais do Brasil. Vamos lá. Sim, senhor. A data de fundação, senhor, foi dia 7 de março de 1808, senhor. 1808. É isso mesmo? Sim, senhor. Bom, bom. Quem foi... Vamos fazer uma perguntinha, então, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Primeiro barco, primeiro barco aí da marinha. Fala aí pra nós. O que que é o... Só um segundo, senhor. O que que é esse 1808 aí que ele falou? O segundo dele foi a fundação da marinha, que eu acho que eu entendi isso. A fundação da marinha é do fuzileiro naval, senhor. Ah, do fuzileiro naval, fuzileiro naval. Se ele te falar, se era da marinha. Primeiro barco da marinha do Brasil. Qual foi? Primeiro barco da marinha. É, 06. Vamos lá. Faz sim, pô. Vai, vai, vai. Fuxa a cabeça aí. Vai, vai. Nem eu sei. Benedito. Vamos, Benedito. Tenho certeza. Se eu perguntasse a sargenta ali, ela vai me responder. Não vai. Ela já parou lá. Continua dando aí, sargento. Sim, senhor. Bom, então vai, Benedito. Se você não soubesse daqui, eu vou te afogar, como eu já falei, viu? Qual o maior navio? O maior navio, senhora? O maior. E não repete não, que você já ouviu. Já mudou a pergunta, mas vai. Pode ser o maior. Vai, qual é o maior? Eu vou afogar ele. O meu navio é o... É o que? É o navio, mas é herói por um... É multipropósito, senhor. O A140. A140 é o maior? Sim, senhor. Tá faltando alguém aí, ô, Fajona? Tá, ele tinha a entrada aqui. Deixa eu só apertar pro subtenente aqui. Senhora? Bom, aluno. Bom, aluno. Muito bom, aluno. Muito bom, aluno. Tô confiando muito nos nossos fuzileiros aqui, mano. Alguém sabe pilotar um barco, hein? Não, senhor. O senhor, mas eu aprendo na marra. O senhor, ainda não. Aprendi na marra. Ainda não, senhor. Quem, senhor? Nunca, nem o jet ski? Nunca usou? Nunca, senhor. Nunca, senhor. Que pariu. Eita, porra. Passar por cima do cara, velho. Os caras tão indo, lá. Os caras tão indo lá pra baixo, lá. Quero ver como é que vai ser esse treinamento de fuzileiro, hein. Bota, 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 bota. Ah, eles estão cantando aqui, né, guys? Espero que aí embaixo esteja tudo aberto, antes passado. Se o crime é uma doença? Se o crime é uma doença? A marinha é a cura. A marinha é a cura. Se o crime é uma doença? Se o crime é uma doença? A marinha é a cura. A marinha é a cura. Depois do 08? 01. Tem um burro, né, velho? Não tem como, não. Bota o posto de uma tropa. Bora. Eu falei ou não falei? Falou, senhor. E por que você não sabe, 04? Eu esqueci, senhora. Ai, 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 ai. Canta, vai, vai. Esquerda. Esquerda. Falei que você ia jogar ele? Esquerda e direita. Falei que você ia jogar ele? Esquerda e direita. Falei que ia jogar ele? Quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo. Meu Deus do céu, velho. O que esses caras vão fazer com essa água? É por aí tempo, velho. O que ela vai fazer aqui? Porque é bom deixar esses caras aí sem nada. Vai fazer o que com eles aí agora? Eles vão ficar cantando. Vai ficar aí ralando. Eu vou ali ver a pista. Ah, sim. E eles vão sair. Eles vão fazer algumas voltas ali naquele lugar? Bom, eles vão ter que fazer lá o trajeto sem bater e vai ser individual. Ah, sim. Entendi. Porque senão o primeiro se lave e o resto faz de boa. Entendi, entendi. Eu vou, eu não vai ter como não, senhor. Até o final do curso não sobra um que eu vou afogar. O cara não sabe o patrão da marinha. Será? Acho que tem mais um ali que deve saber não. Nem um ali. Eu vou perguntar ali. Vamos ver. O chileiro naval da marinha do Brasil. Vamos ver. O chileiro naval da marinha do Brasil. Ser naval, ser vibrador. Ser naval, ser vibrador. Ai, que coisa linda a marinha dá valor. Ai, que coisa linda a marinha dá valor. O zero sim. Zero três, o patrono da marinha, zero três. Joaquim, senhora. Joaquim, ele é íntimo. É íntimo. Ele é seu parente, zero três. Última forma, senhora. Marques de Tamandaré. Ah, agora ele não é mais o Joaquim, não? Não, não. Corra, corre. Te ajuda aí. Ajuda a lembrar. Ajuda a lembrar. É possível, não? Zero três, zero três. Eu falei que eu vou afogar vocês. Tá sacanagem, zero três. Zarreiro, guerreiro. Deu senhor. Tá colando, zero três. Deu senhor. Você tá contando. Não, você não tá não. Então, por que você não respondeu direito? Marques de Tamandaré, senhor. Marques de Tamandaré. É Marques de Tamandaré, demônio. Marques de Tamandaré. Você não é amigo dele, não. Marques. Aqui tá o que mesmo, Gustavo? Uma resenha, né? Não, senhor. O que é que falaram que isso aqui tá uma resenha? É, o Gustavo falou. Tá uma resenha aí, Gustavo. Tá não, senhor. Por que você tá algemando ele, por quê? Arreguei, senhor. Arreguei, senhor. Você arregou, né? Arreguei, senhor. Tá rindo? Não, senhor. A voz falando, senhor. Já, a voz falando. Engule água, senhor. A água tá salgada. Sargento, você aí deveria mergulhar, sargento. Vai, vai, vai. Vou mergulhar, senhor. Sim, senhora. E se você não ficar os 30 segundos, você vai ver. Vai, mergulha. Fica perto dele. Vem pra cá mergulhando, seu bisonho. Mergulha. Mergulha, guerreiro. Mergulha, guerreiro. Mergulha. Mergulha. Não é nadar, não, eu sou palhaço. Ajuda que ele não tá mergulhando, não. Ele tá batendo na água. Você tá dando um soco na água, bisonho. Fique embaixo. Como é que ele vai ouvir? Não tem? Agora ele já tá. Fique embaixo. Fique embaixo. Ele vai voltar não, tá? É bom ele voltar já. Ele vai voltar não. Já fica de olho isso aí. Já fica de olho isso aí. Vai, tá voltando, tá voltando. Pira a água do pulmão da cegueira aí. Mais um peso em 30 segundos, como foi mandado. Alguém que tá pensando igual a ele? Que aqui tá uma vibe, tá uma... Não, senhor. Não, senhor. Entendi, entendi. Ô, 04, não é preciso que você não saiba nada, ô Peixe. Qual é a canção da marinha? É o Cisne Branco, senhor. Ah, ele sabe. Senhor. Senhor, senhor. É eu que tô agora, né? É eu. Eu vou... Não vai ter como não. Vai ser afogado. Vai, continua a canção. Vamos lá. Pergunta ao 04 de novo o nome. Vamos ver se ele vai saber. Qual o patrono da marinha, 04? É, não dá, não tem quanto não. Ah, colou minhas placas, senhora, de novo. Colou, você tá vendo? Já falou e ele não sabe ainda. Eu esqueci de novo, senhor. É o amigo íntimo do 03, o Joaquim. Ah, não, senhor. Tem uma ideia, senhora? É o Marcos. É o Marcos. Então, Fernando? Tá, senhora, peraí, lembrei, senhora. É o Bernardo. Você lembrei, senhora. É o Joaquim Marcos Lisboa, senhora. Ah, bom. Você lembrou rápido, né? Colou, não. Você lembrou rápido, né? Você lembrou rápido, né? O palhaço. Não sabia, agora você sabe todos os nomes, agora, né? É porque eu lembrei, senhor. Sabe todos os nomes, né? E Joaquim, senhor? Já é, Marcos e Joaquim, né? Eu, eu, na pressão, eu não consigo, senhor. Esse daí, ô, sargento. Esse aí eu lembro o D do recrutamento. Esse aí não aguenta pressão, esse aqui, ó. Esse é o 02. Qual que é o seu nome, 02? O Cabo Alves, senhor. Cabo Alves, é ele mesmo, é ele mesmo, ó. Tá chorando? É, ele tá. Ele tá. Ele é o cara lá daquela, é, treinamento lá de QRR, você lembra aqui? Mas eu melhorei, senhor. É, ele, eu lembro dele. Que também é um ladrão da viatura do comando. Nossa. Responde a pergunta, vai, 02. Sim, senhora. E quando que é aniversário da Marinha, Guia? Meu Deus, senhora. Não, nem meu Deus do aniversário, não. O 01 deve saber. Alfa, mais um, Alfa. Ô, 01. Sim, senhora. O 02 é sua canga, olha o que o 02 tá fazendo, 01. Arrego, 02. Alfa, hoje vai dormir na água, certo? Nossa, ele colchou, senhora. Responde pra ele aí, ô, prisioneiro. O aniversário é 11 de junho. Bom, você dá um jeito na sua canga, viu? Senão você já sabe. O prisioneiro sabe e você não sabe, hein? Olha aí. 0,6, 0,6. 0,6. Senhora. Dá o exemplo de um navio de meio de esquadra. Ih, 0,6. Caragata, senhora. F41. Ó, olha aí, ó. Demorou um pouco, hein, que era. Bom, bom. 0,8, um exemplo de pesquisa naval. Olha aí, ó. Senhora, é o... É o navio... É a... É a... H40, senhora. É, mas ei, o nome dele, vai. É Antares, senhora. É, sério. Aí, ó. Isso aí, amor. É só o 02, 04. O primeiro que me colou, hein. Exatamente, vai. Fica o som. Quando eu era menino? Quando eu era menino. Continua, pô. Como é que foi? Como você era? Como você era? Sim, senhora. É, mergulhar, tá? Não é nadar, não. Até aguentar. É pra mergulhar e ficar o tempo que vai aguentar, hein. Se desmaiar aí... Se desmaiar, não bota, não, viu? Vou deixar pra manjar. Eu vou afogar. Eu vou afogar. Eu vou afogar. E fica perto um do outro. Eu vou matar. Não vai ter condicionado. Mergulha aí. Tem um que não mergulhou, não, hein. Vai lá, vai lá. Ih, tem um que não aguentou, não, hein. Por que já não aguentou? Desceu, subiu e desceu de novo. Tá pegando um ar aí, guerreiro. Caralho, impossível subir essa merda. Porra, de viatura aí, ó. Podia pegar o celular, né? Eu sou meio burro, né? Mas tá bom. Nossa, eles não conseguem fazer uma coisa assim. Consegui eles, né? E tá, porra. Olha os caras pulando aí. Um desceu, um desceu. Mergulhou, mergulhou. Ih, um boiou, um boiou. Um boiou, hein. Um boiou, hein. Bom. E tá parecendo o que é? Eu não vi o gorro, não. Tá de gorro isso aí? Nossa, se tivesse em gorro aí, arrego. Tô achando que isso aí não é nem da marinha. Deixa eu ver. Aluno, será? O bisonho do aluno, aluno! Meu Deus do céu, sabia? Oh, meu Deus. Ai, Guilherme, já leva ali pra pé da viatura. Já tem a garra pra ir manjar isso aí já. É oferenda essa porcaria. Não é o 04? É oferenda essa porcaria do aluno aí. Nossa. E o 03 também. 03 também? Sim, senhor. Meu Deus do céu. Não sabe se o limite é difícil, hein. Você tá mal por quê? Por que você tá mal? Não sabe nadar não? Você vai ser fuzileiro, não sabe nadar? Isso? Você sabe. Bicho burro. Como é que você consegue ser tão burro assim? Não tem como não. Os caras dando esse tanque pra trás. Meu Deus do céu. Olha esse bisonho aqui no chão. Não tem como não. Pois sim. Aí é a culpa do 0,4. É esse 0,4. Brasil. Você fez? Tá vendo? Vai, você fez. Não tem como é, senhor. Eu não tô... Não tem como é, senhor. Fala. Não tem como é, senhor. Ah, eu tô salgado do meu mundo. Isso, pai, senhor. Senhora, eu consigo dar ajuda aqui? Bota o burro. Vai, senhor. 0,4. Tá saindo por quê? É, 04. Tá com a sua, 04. Sim, senhor. Tá bizonhando, hein, 04. Sim, senhor. Me vira, 04. Sim, senhor. Alfa, você me deve, alfa. Sim, senhor. E a culpa é do 04. TKS, 04. 05, qual o nome? Flex 450, senhor. E por que você não sabe, 04? Porque eu esqueci de estudar, senhora. Você esqueceu de estudar, 04? Sim, senhor. Você me deve, 04. Sim, senhor. Ô, 04. Sim, senhor. Perguntinha fácil aí, ó. Sim, senhor. Explica pro pessoal o que é a lâmina d'água. Como é, senhor? A lâmina d'água? O que é a lâmina d'água? A lâmina d'água, senhores. É o que faz o barco movimentar para a direita e para a esquerda quando mexe no mancha. O que é a parada? Eu não entendi essa. É o que faz a movimentação do barco, senhor. Para a direita e esquerda. Qual que é o nome disso aí? É a lâmina, senhor. A lâmina d'água é isso, Igor. É isso aí? A lâmina d'água? Eu acho que sim, senhor. É a profundidade do mar, ô, desgrama. Você não sabe nada. Não é possível, não. Ai, meu Deus do céu. Você não sabe nada, 04. Você não sabe alguma coisa, ô, ô, 04? É o que faz o barco ir para a direita e esquerda, boa. É, ele tá... Eu não tenho condição, eu tô sozinha. É o general, o general, o general. O general já chegou no kick, velho. Cadê, Da Silva? Cadê? O que? Ah, tá aí, ó. Na sua frente aí, senhor. Quem? 04, passa pra mim. 04. É? Aí, ó. Por quê? Por quê, guerreiro? Que o senhor acha que eu tava falando com o senhor? Por quê? Porque eu tô sem destaque aqui, senhor. É, destaque? Você acha bom? Você acha bom o que você tá falando? Não, senhor. Você acha bom? Não, senhor. Você é a merda de um destaque negativo? Não, senhor. Um curso tão importante que é o de fuzileiro, o senhor fazendo gracinha. Rino. Você tá achando graça, 04? Tá achando graça? Não, senhor. 04. Você vai sumir da minha frente e vai entrar no mar. Vai. Sim, senhor. Vai! Sim, senhor. Vai! Esqueceu o gol dele. Mais alguém acha que tá uma resenha? Não, senhor. Não, senhor. Quem que é esse guerreiro caído aqui? 03, senhor. Joga na água. Joga na água. Joga. Vai pra água. Vai pra água. Vai pra água. Vai. Deita. Deita. Quero a sua cabeça coberta. Deita. Vai, 03. Pra hoje. Mergulha. Se eu for lá, eu vou afogar ele. Eu já falei, senhor. Eu vou afogar ele. Todo mundo. Não tá dando, não. Aí, ó. O mod gráfico aí, ó. Essas paradinhas, gastei no mato aqui, na água. É o mod gráfico, ó. Fica maneiro. Ai, ai, ai. O que tal, seus merda? Isso aqui é fuzileiro naval. Hein? Ai, ai, ai. Seus bosta? Tá achando graça? Ri, mãe. Ri. Toma, toma. Fiquei três horas esperando os senhores na instrução. O que era pra ser com brevidade. Mas não. Se eu fizer a merda de uma pergunta, ninguém vai saber me responder nada de marinha. Nada. Vê se ele está nadando com os tubarões. Se eu retornar, fizer uma pergunta pra eles, eu vou escolher um. Olha o trajeto que você tem que fazer. Eu vou entrar no barco pra ver. Se eles não responder, ninguém vai passar no curso, certo? Sim, senhor. Ninguém. E eu, olha dentro do meu olho, eu tô falando sério. Ninguém aqui vai passar. Sim, senhor. Um curso de fuzileiro sem resenha, isso é um desrespeito. Sim, senhor. Então, vou olhar no seu olho e vai gostar, hein, ô, seu gado. Se não souber responder, o curso está cancelado. Dúvidas? Não, senhor. Os senhores entenderam? Sim, senhor. Seu merda. Merda. Nunca vai ser fuzileiro, guerreiro. Nunca. Porque isso aqui tá uma resenha, certo? Isso aí, esquece ele de travar a DTR e vai ser fuzileiro. Senhora. Está sendo visto, zero um. Se o senhor bater, o senhor me deve. Certo, zero um? Sim, senhor. Vai. Execução. Eu creio que ele não vai bater, não. Eu vou ficar aqui, hein. Se eu cair na água, eu já sabe. Estou aqui na ponta, aqui, só olhando, vai. Se o senhor derrubar, tenente, o senhor vai ser afogado, dúvida? Não, senhor. Não vai. Boa escolha. Aê, vamos ver, hein. Vamos ver, hein. Bom. Sem demorar, zero um. Sem demorar e sem me derrubar, já sabe, hein. Seu. Vai. Se bater, eu tô vendo, hein. Ih, como é que faz essa curva, hein? Hum, vai ficar dando um rézinha? Como é que faz essa curva? Não te ensinaram, não? Não te ensinaram a fazer essa curva? Não aprendi, senhor. Não aprendeu? Não. Se vira, se vira. Vamos lá. Sim, senhor. Porque tá muito lerdo, hein. Sim, senhor. Tá lerdo, tá lerdo, tá lerdo. E eu não quero cair, não, hein. Dá pra melhorar isso aí, hein. Dá pra melhorar isso aí, hein. Sim, senhor. Vai bater em tudo aqui, velho. Você vai escolher qual lado? Qual lado você vai escolher? Na esquerda, senhor. Então vai, ué. Se quer esquerda, vai esquerda, vai. Vai, vai. Eu acho que você vai bater, mas vai, vai. Vai. Passa na esquerda, não, senhor? Sei lá, eu sei lá. Se vira tu aí. Vai, vai. Pode raspar, senhor? Ai, ai, ai. Se vira, se vira. Raspou, senhor. Eu sei que raspou, vai. Ué, e agora, e agora, hein. E agora, e agora, e agora. Cara, que trajeto é esse, doidão? Trajetinho difícil, hein. Se arranhar, você vai pintar, hein. Eu sei que raspou. Se arranhar, você vai pintar. Não vai ficar sabendo isso aí, hein. Sim, senhor. Você tá batendo mão, guys. É o negócio aí, o mod gráfico que eu botei, ó. Que bota esses troços no chão aqui, ó. Ae, bom. Você vai deixar rente ali, sem bater, tá? Sem bater, você vai deixar rente aí, vai. 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 Tá cansado, não? Não, senhor. Fala pro meu, como se não estivesse nem pagando flexão. Quase, hein, quase, hein. Eu tenho diariamente, senhor. Sargento, é bom você ir aqui junto com barcos. Só se não... Se derrubou aí, general? Derrubou eu e a instrutora. Eu daqui, eu vi um barco subindo lá embaixo, ó. Meu Deus do céu. É, guerreiro, ele simplesmente virou uma prancha que estragou a instrução de todos. Meu Deus do céu. Aí, ó, 04, ó. Bisonho eterno, hein, 04, hein. Qual que foi a frase dele, do 04? Qual que foi a frase dele? Ele falou que isso aqui tá uma resenha. Falou que isso tá uma resenha. Tá uma resenha, resenha. Ah, bom. Isso aqui tá uma resenha? Ele deve tá achando que isso aí é uma resenha aí, também, general. O senhor não dorme, viu? O senhor vai ficar arrumando a embarcação aqui. O senhor destruiu. Sim, senhora. Destruiu. O senhor vai arrumar, vai deixar impecável, do jeito que tava. Quem foi que disparou? Nem consegui ver. O senhor, Tassilva? Sim, senhor. O senhor? Bom. É porque eu tô vendo o Rocha na posição aqui, eu também achei que poderia ser o Rocha. Bom, guerreiro, derrubou a escada, agora o da Silva não consegue descer. É isso. Só vai dificultando, só vai dificultando. Tem que levantar a escada pro combate. Ei, 04, vai levantar a escada não? Vou levantar, sim, senhor. Vamos descer só, 05? Sim, senhora. Você é um dos poucas esperanças que vai ter ainda tempo. Até agora, até agora ele tá indo bem. 0,2. Meu senhor. Quero o nome dos últimos oito presidentes do Brasil. Vai, agora. Vai. Dilma. Vai, irmãos. Respirem, respirem. Quero ninguém morto não, vai. Continua. Todo centro. Se vira, se vira. Vai, vai. Vai falando, vai falando. Vai, 0,2. Tem um aqui, senhor, que tem até um nome. Ele não aguenta a pressão, cara. Ele não aguenta. Vai, é pra sentar três vezes. Vai falando, vai falando. Vai, vai, vai. Você falou o nome de dois só, bisonho. Senhor do céu. Ele não falou nem o nome do atual presidente. Ele não falou nem do atual. Vai, cabra. O Bolsonaro, senhor. Vai, vai. Está rindo, palhaço. Falta cinco. Só tu sabe o nome de três presidentes, é isso? Sim, senhor. Se vira, se vira. Se você não responder, vai todo mundo tomar um caldo. Você sabe, né? Vai, presidente. Vai, vai. Continua, cai. Vai, vai logo. Mais um. Vai, mais um. Fala logo, Alves. Eu vou te bater, Alves. Qual o nome do último presidente? O nome do último, eu sou bisonho. Penúltimo. Quero saber disso, não. Eu quero saber dos outros cinco. Vai. Fala, Alves. Logo. Vai, Alves. Eu vou dar dez segundos pra você falar o nome. Senhor, eu tô em dúvida, porque... Se vira, fala. Tem uma rua. Fala. Getúlio Vargas. Como que é o nome? Getúlio Vargas. Você acha que ele foi presidente? Eu acho, senhor. Eu não tenho certeza, senhor. Se vira, eu quero uma resposta. É ou não é? É, senhor. Quero mais quatro, vai. Qual, Guilherme? Dos últimos quais? Não, eu pedi o último, os outros, mas vou aceitar isso aí. Eu não sei, senhor. Eu falei por causa que tem uma rua. Ah, só por causa de uma rua. É, senhor. Nossa. Entendi, entendi. Então eu quero mais cinco, vai. Só por causa disso, vai. Eu quero cinco. Cinco? Eu só sei esse, senhor. Não, você vai saber mais. Você vai saber mais, vai. Olha, aquele ali já tomou por causa de você. Eu sou o guerreiro errado. Então por sua culpa, o que ele tomou? Bom, que de danteza que eu nem escuto. Eu tô tentando lembrar, é Henrique Cardoso, é Frederico Henrique Cardoso. É Frederico Henrique Cardoso o nome dele? Eu não tenho certeza. Fala então, o que você acha, vai. Ô, Deus, Frederico Henrique Cardoso. Eu não tenho, eu não sei, senhor. Meu Deus do céu. Fala, o que você acha, se vira, vai. Ele não aguenta a pressão, mas ele fica doido, olha só. Nossa, guerreiro do céu. Fernando Henrique Cardoso, senhor. É o básico. Meu Deus do céu. É esse mesmo o nome? Ele só trouxe a nossa moeda valiosa só, senhor. Acredito, eu quero mais quatro, vai. Ele é o primeiro real só. Vai. Antes dele, vai. Teve um antes dele. Teve um problema, teve um problema. Próximo. Teve um probleminha, senhor. É, teve um probleminha, entendeu? Aí teve que entrar outro, vai, vai. Os vestidos, os fuzileiros. Vai, vai. Itamar Franco. Ah, antes desse. O Fernando Collor foi bom, senhor. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui tá estranho. Ele não sabia nada. Aí do nada, ele tá falando os nomes certinho na sequência aqui. Aí ele falou que foi bom. Minha mãe disse que foi bom. Não, do nada ele puxou o Itamar Franco. Ele não sabia o nome do Fernando Ricardo, não sabia de Itamar isso aqui. Tá bom, tá bom. Você ligou pra sua mãe. Tô lembrando, senhor. Eu tô lembrando. Você tá lembrando, você tá lembrando, né, o seu palhaço. Cadê? Tá faltando mais um. Vai, fala logo. Mas agora eu já não sei mais não, senhor. Se vira, se vira. Você não tá lembrando de tudo, vai. Tá bom, ele lembrou, não lembrou? Lembrou. Agora você vai falar na ordem os que você lembrou, vai. Eu quero em ordem... É a ordem certinha. Isso, isso. De cima pra baixo, vai. De cima pra baixo, vai descendo. Isso do primeiro que você falou, até esse último aí, vai. Vai, do último presidente agora e vai descendo, vai. Eu vou falar na sequência que eu falei, certo? Não, na última. Isso, vai. De cima pra baixo, vai. Eu falei Lula primeiro, senhor? Não, 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 não. De cima pra baixo eu quero, vai. Do último pra... Do último é o primeiro que você falou, vai. Fernando Collor, senhor. Eu quero ao contrário. Começa com a porra do Bolsonaro, vai. Bolsonaro. Lula. Já vai tomar. Beleza. Aí, ó. O general esbarrou com a de você, vai. Dilma. Senhor, não tô entendendo. Você quer que faça ao contrário? Exatamente. Qual que é o contrário? Seria o de começar de baixo, senhor. Não, eu quero... Vai, eu não te falei pra eu começar qual, o demônio? Brasil PKD. Você falou pra eu começar no Bolsonaro. Isso, então vai descendo. Qual que é agora? Afasta aí, dá-se, afasta. Ô, saúde. Sim, senhor. Qual que é agora, vai. Os senhores têm curso odontológico? Sim, senhor. Sim, senhor. O quê? O quê? Pode olhar ele aqui, guerreiro. Pode olhar ele aqui. O quê? Vai. Bolsonaro. Ah. Não, guerreiro, eu usei um soco inglês na cara dele e ele nem... Não. Não, senhor. Não. É na ordem do que eu falei, senhor. Não, é na ordem que eu quero. Eu quero a ordem de cima pra baixo. Antes de Bolsonaro foi quem? Ele é muito monstro, não tem condição. Dilma, senhor. Não. Lula, senhor. Não. Fernando Henrique Cardoso, senhor. Não. Frederico. Deve ser Frederico, não? Fernando... Falou com o senhor aí, tem... Foi Fernando Collor antes de Bolsonaro? Não, senhor. Esse foi o último, senhor. Nossa, guerreiro. Você não tá me dando ainda o que eu pedi ainda. Você ficou confuso? Sim. Se soco, umbalou a minha cabeça. Eu perguntou no rádio. Eu cabagucei sua cabeça? Eu só quero o presidente antes do Bolsonaro. Só quero ele. Só quero ele. Vai. Antes do Bolsonaro? É? Senhor, eu... O senhor olhou a saúde dele lá mesmo. É aquele, senhor, que parece um... Se eu der outra na orelha, ele desmaia. Ah, senhor, eu não lembro o nome, senhor. Eu lembro a aparência, senhor. Se virar. Se virar. Fala o nome que vem na sua cabeça. Posso falar a aparência dele? Quero o nome que vem na sua cabeça. Fala a aparência dele, vai. A aparência dele. Vai. Ele lembrava um Drácula, senhor? Um Drácula? Nossa. Qual que é o nome dele, vai. Ele tá falando... Nossa senhora. Tô tentando lembrar, senhor. Vai, cê vai lembrar. Não vai, lembra. Dá teu pulo, ó. Ele era do vice, né? É o Temer, senhor. Tem que saber mesmo. Lembrei, lembrei. Ele entrou quando teve a impeachment, né? Hum. Ah. Hum. Certo? Qual que é o nome dele? Agora eu vi de onde veio o disparo. Temer, senhor. É só isso o nome dele? Isso, senhor. Completo, eu não vou lembrar, não. Não vai lembrar, não? Lembra, guerreiro? Toma. Ai, ai, ai. 25 presidente, viu? Eu não... E não sabia o nome de cinco. Eu não acompanho. Você não acompanha o seu país, ou seu palhaço? Eu acompanho agora, senhor. Tem permissão pra comer, senhor? Atualmente. E história? Você não teve aula de história na sua escola, não? Não, não brilhante. Ficou um péssimo aluno, senhor. Ficou um péssimo aluno. Dormir, senhor. Eu tô trabalhando. Então agora é o seguinte, agora é o seguinte, Alves. Eu quero pra amanhã o nome dos 25 presidentes, entendeu? Sim, senhor. Amanhã todo mundo vai ficar sabendo de quem é os presidentes, tá bom? Ela deu o quê? Não me recordo em nenhuma história, senhor. Pedro Aleixo não foi presidente do Brasil? Pedro Aleixo. Eu não me lembro das aulas que eu tive, não. Tá grande, cadê aí, pô. Você estudou aonde? Você estudou aonde? Só que... Escola pública, senhor. Escola pública? Quer contar, guerreiro? Por que eu vim contar pra ele? Dar um pouco de história pra ele, do Pedro Aleixo? Você não teve nada sobre o Pedro Aleixo? Sabe, você sabe um detalhezinho. É culpa sua, guerreiro. Culpa sua. Culpa minha. Culpa de todos. Exatamente. Por que ele assumiu o poder? Por que você acha, guerreiro? Negativo. Ninguém matou ele, não, guerreiro. Ninguém matou ele, não. Porque a gente não voltou nele. Vou tentar dar uma ajudada, vou tentar dar uma ajudada, hein. Vou tentar dar uma ajudada, hein. Dá a data, dá a data. Meia nove, meia nove, meia nove. Meia nove, guerreiro. Que que é? É, senhor, acho que o guerreiro sabe, eu não sei não. Não, você vai ter que defender, vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Tem que levantar a mão, né? Não é sair respondendo ou não. Levanta a mão aí, Dacirão, voluntário aqui, ó. Fala. É... É... Um golpe de... Estado, senhor? Golpe de Estado? Isso aí? É que é... É a... É a... 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 É a ditadura militar, senhor. Vamos comprar a casa aqui. Então... Fala que é exclusivo para os militares. Então por qual motivo ele não assumiu isso? Estão pensando aqui. É a junta militar. E o 04 nunca sabe nada. A junta militar era uma pessoa, não. Eram vários militares. Quem sabe responder por quanto tempo ficamos no poder? Brasil, ninguém. O senhor tem uma pergunta. Cadê? Quem foi o... O major, o responsável, o cabeça do exército que ficou nessa época, senhor? O número 1, entendeu, senhor? Médici ficou mais ou menos uns 10 anos. Depois outro assumiu. Quem é esse O304 que assumiu? Major. Meu Deus do céu. Quem é o 04 que assumiu depois de Médici? Depois de Médici, senhor? É. Não faço 10, senhor. Tem que saber, hein, 04. Eu quero saber disso aí depois, hein? Eu vou estudar, senhor. Eu vou estudar, senhor. Você vai estudar. Você vai, eu sei que você vai. Todo mundo vai estudar sobre todos os presidentes e ater, hein? O número? Esse aqui é bom, ué. Só tem um número. 02. 02? 02? Qual o nome do atual Marechal do Exército Brasileiro? Nosso. Nosso Marechal. Nossa senhora. Esse não vai saber, não. Ah, senhor. Você não sabe o nome do Marechal. Não sabe o nome do Marechal, é isso? Aí, aí, Rocha, eu tive um problema aqui. Senhor, eu tenho medo de errar, senhor. O nome do Marechal. Você tem medo de errar? Eu quero que tu se vire aí pra falar o que tá na sua cabeça, vai. Não tô ouvindo. Ele tá falando. O que ele tá falando, senhor. O nome do Marechal é Marechal Levi Cardoso. É isso que ele mencionou aqui. Não, senhor, eu tenho certeza que eu errei, senhor. Não, mas eu não quero saber o que você faz, sabe? Não errei, mas eu errei. Você tem certeza que você errou aqui, pô. Merda é essa. Levi Cardoso. E ninguém vai me corrigir, Lara. Ninguém vai me corrigir, é isso. Ninguém vai me corrigir. Eu falei 10 anos, mas não é 10 anos. Ninguém vai me corrigir. Algum voluntário pra falar o nome completo do Marechal? Na verdade, não é 10 anos, mas eu falei pra alguém me corrigir. Ninguém me corrigiu. Foi quatro anos e alguns meses lá pro cara. O último lá, qual que eu quero é? Cabo Baldo, senhor. Vai, Cabo Baldo. Fala pra eles o nome do Marechal. John Cash. Bom. Aí, ó. E aí, Guedes? Eu vou falar quando ele aparecer que você falou que o nome dele é Levi Cardoso. Levi Cardoso foi um arrego total. Levi Cardoso. Qual que é o nome, senhor? Repete. Não, não. Repeti não. Fala que você ouviu. Recuta ao lado do Marechal. Então você vai se tirar pra procurar. Agora, uma pergunta. Quem não souber... Uma pergunta que quem não souber aqui vai apanhar, hein? Quem não souber... Vamos responder, todo mundo vai apanhar, hein? Voluntários, hein? Todo mundo foi pra escola. Todo mundo foi pra escola. Não, todo mundo aqui. Não, não, não. Porque é bom o número. Vai o número aí, vai. Vamos selecionar um que vai responder por todos. Vai, tigueiro. Quer ver como é que é bom? Zero um. Zero um. Zero um. É o seguinte. A pergunta que eu vou te falar, você vai ter três segundos pra me responder, tá? Passou três segundos ao mundo apanhar, correto? E eu vou contar, hein? Primeiro presidente do Brasil. Um. Dois. Como é que é o nome? Eudoro da Fonseca. Aí, ó. Achei que ele falou Teodoro também. Eu também achei que era Teodoro. Pouco, achei que ele falou Teodoro. Segunda-feira eu quero o nome dos 38 presidentes, hein? Dos 38, tá? Sim, senhor. Não é aquele 25 que você tinha falado, não, tá? É. Você foi pra ralar eles. Não sou bom por menos 25. Quer dizer, você ralou eles, não foi mais. Eu vou decorar, senhor. Tá, isso é pra amanhã, tá, guerreiro? Como o senhor vai dormir na água, fica lá pensando, tá? Não, não, senhor. Aí, ó. Você tem um monte de combatente, ó. Mais sete guerreiros, tá? Trinta-feira eu quero ouvir, hein? Você vai do primeiro até o último, falando. Pra te ensinar aí, ó. Pra te ajudar, lembrar. Nós. 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 Quebra. 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 Tem que respeitar. De novo. Tem guerreiro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Vai. Ele tá fingindo que é um ataque, ó. Tem que fugir, ó. Aí, mergulhou, aí, ó. A situação controlada. Alguma dessas, alguém vai morrer sufocado. Tem guerreiro que vai lá pro fundo do mar. Tá, tá visitando a África, lá, ó. Já tá voltando. Tá caindo, tá caindo. Isso aí é foguete, senhor. É um foguete. Cuidado, se protege, se protege. Corteiro do inimigo, se protege. Se protege. Aí, cuidado, cuidado, hein. Pegar fogo já era. Tem caça passando, caça inimigo passando. Cuidado. Tem caça inimigo passando. Tem, abrigo. Tá sozinho aí. Vai, fica debaixo do abrigo. Isso. Cara, é o fogo bem definido, velho. Aguardo, aguardo. Aguardo, aguardo. Vai, verifica se não tem ninguém no céu agora. Vai, verifica, verifica. Tá limpo, tá limpo. Tá new, tá new, tá new. Confronto, guerreiro. Confronto. Olha aí, ó. Chegaram na terra, chegaram na terra, chegaram na terra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai chegar na terra. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Positivo. Aquele lá, aquele lá travado dentro da água lá. Olha lá. Que que é aquilo? Tem um guerreiro que foi lá pro... Não, tem um ali paralisado, tá? Não precisa... Eita, pô. Ah, tá. O guerreiro tá na... Tá tranquilo, né? Mó paz, né? A guerra acontecendo. Tá, tá. Positivo. Pode seguir, viu, guerreiro? Pode seguir. Caralho, o fogo é bem vivo. Vocês estão vendo, guys? Ai, senhor. Ai, senhor. Ih, demônio. Vai, vai. Fez eu tirar ainda ali, ó. Fez eu tirar ainda o capacete. Que desgraça. Vai botar... Aí, ó. Você quer botar o capacete? Será? Deixa eu ver aqui. Ai, senhor. Pode botar o capacete? Vai, vai. Ai, senhor. Ah, olha só quem é. Olha só quem é. Achei que era um aluno. É o outro. Tá me devendo um 38 presidente. Ó, o que é esse aqui? Ó, o que é esse aqui? Acabou o Alves, senhor. Alves? Olha aí, o Alves aí. Mas o Alves, ele... Ele é aluno, sim. Ele é da Marinha. Ah, tá. É aluno, né? Você é aluno da Marinha. Você é aluno da onde? Marinha é fuzileiro, senhor. Você é aluno fuzileiro. Mas você também é aluno de outra coisa, né não? Senhor, senhor... Agora o senhor tá... Aí, ô... Eu comandei ele e ele sabe o que ele é, comandei. O que é, Gui? Eu sou cabo... Não tô entendendo, senhor. E você é aluno do quê? O que você não tá entendendo, Gui? Qual que é a dúvida? Eu sou aluno no curso, senhor. Aluno no curso de quê? De quê? Da Marinha, senhor. Fuzileiro. A Marinha se trata do quê? Fuzileiro da Marinha, senhor. E o que os fuzileiros fazem? De novo, não, velho. Defendem a área marítima. Hum? Fronteira ali, senhor. Entendi. Parte fronteira... Tem lá, né? Uma fronteira no mar, não tem? É, eles defendem a parte do mar, defende a parte aérea. Marinha é tudo, senhor. Então por que o senhor não tá defendendo o mar, então? Não, senhor. O Marinha... Vai defender o mar, vai, guerreiro. Vai, 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 guerreiro. Vai defender o mar. Não só o mar, senhor. Não só o mar. Vai defender, senhor Bison, rápido. Vai, é ordem. Defenda o mar. Vai, guerreiro. Vai defender o mar logo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre. Eu vou sair da base. Corre, corre. Corre, guerreiro. É ordem. Vai, guerreiro. É ordem. Vai defender o mar logo. Vai. Defenda o mar. Olha, ele não sabe pra onde vai, guerreiro. Ele tá correndo pra onde? Ele nem tem saída ali, guerreiro. Nem tem saída. Deixa. Vamos ver até onde vai. Tá todo perdido. Vamos lá, olha lá. O machão vai matar. O machão vai matar ainda. Olha lá o machão tá indo. Aê, nego. O guerreiro tá perdido. Tá perdido e muito ainda. Para de se ralar, guerreiros. Não entra informação. Para de se ralar. Para. Sim, senhor. Guys, eu não sei o que é, mano. Hoje a gente vai fazer alguma coisa. Não sei se é hoje ou no próximo vídeo, tá ligado? Negativo. Mas eu tô com essa roupa aqui, mandou eu botar essa roupa e até agora eu não sei pra que, velho. Até agora ele não falou essa porra desse gado, velho. Fica falando negócio de missão, missão, mas nunca termina essa desgrama. Bom dia, senhor. Ah. Hum. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Ô, dá, senhor. Depois você vai lá, viu? Não deixa ele no mar, não. Se ele morre afogado. Dá, sim. A sua voz não tá boa. Ele morre e depois fala meus outros 38 presidentes. A gente já teve bastante treinozinha aí de PQD, né? O curso e aquele treino que eu fiz também pulando lá da torre. Hoje já vai ser um pouco mais avançado. Como é que vai ser? Você vai estar de piloto, o Raidu aqui, porque ele é piloto. Você, acho que não passou não. Você passou? Ele é co-piloto. Ele é co-piloto, correto. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Vamos fazer uma simulação. O Raidu vai pilotar e você vai de co-piloto. Quando eu falar já, é pra simular que teve uma pane no Tucano. E o Souza, ele vai ter a missão de sair da aeronave, entendeu? Você vai sair da aeronave e vai pousar aqui dentro aqui do galpão. Dentro do galpão. Não é em cima do lado de fora. Você vai ter que cair lá dentro do galpão, entendeu? Entendeu, Souza? Missão simples. Depois o Raidu vai fazer a mesma coisa. Você vai no meu, entendeu? Você vai no meu e aí você vai pular. Eu vou estar seguindo você com o caça ali. Vou estar seguindo. Quando eu der a ordem, você pega e pula, entendeu? Brasil. Brasil, o primeiro que vai pular é você tá, Souza. Vamos lá. Vai lá, vai lá na aeronave dele lá. Vai lá. Bota o paraquedas, hein? Bota o paraquedas. Guys, é o seguinte. Tá tendo problema. Vocês viram aí, a voz ficou me picotando. Hoje, então, não vai ter aquela missão. E o vídeo vai ter um pouco pequeno hoje. Por causa disso. Eu tive que inventar isso aqui. Eu tive que inventar isso aqui pra não dar problema, tá ligado? Faz o seguinte. Vai na frente. Pior que não, pior que não. Deixa que eu vou. Fica aí. Vou fazer a rota aqui. Fala no rádio. Pode falar no rádio. Mas antes da gente fazer isso aí, a gente vai fazer um... Passar por uns lugarzinhos aí. Testar a sua habilidade. Bora. 150, sobe. Bora, bora. Subiu certinho, subiu certinho. Vambora, vambora, hein? Vamos fazer o seguinte. A gente vai lá pra direção de São Paulo. Vambora. Tem duas pontes lá em São Paulo. Perto do... Vamos ver. Chega mais pertinho. Vou tirar um pouquinho... Peraí. Fica do meu lado aqui, na esquerda. Mas não fica tão encostado, né, pô? É, pode chato. Vai, vai. Vamos fazer um treinamento. Vai ficar delicinha. Vai, vai. Vai vindo, vai vindo. Delicinha. Vou te dar um tiro daqui de cima, sua arrombada. Vai metendo louco. Aê, aê. Fica assim, fica assim. Mantenha a velocidade. Vamos virar um pouquinho pra direita aí. Só virar um pouquinho. Você tá conseguindo enxergar aquela ponte lá na frente? Uma que tem um... Tipo um arco. Parece um arco. Sim. Então. A missão vai ser... Isso, exatamente. Nossa reta aqui. A gente já tem a missão de passar por debaixo dela. Vamos passar por debaixo dela. E na esquerda você vai ver que tem outra ponte. A gente também vai passar debaixo dela e vai voltar, entendeu? A gente vai ir nessa e voltar na outra. Só me seguir, entendeu? Cuidado aí, caralho. Vamos descendo, vamos descendo aqui. Nossa, isso vai dar merda pra caralho, velho. Ô, senhor, o Souza aqui já tá meio com medo já, viu? Tá com medo? Já tá com medo. Fala no rádio, Souza. Fala no rádio, cara. Ah, você não tá confiando no rádio, não? Ele tá com... Ele tá muito emocionado, entende, senhor? Aí ele não consegue nem falar direito, sabe? Entendi. Ó, aqui, aqui. Já é aqui, hein? Vambora, hein? Vazio. Isso vai dar merda. Vai dar merda. Tranquilo, vou ver ele passando agora. Cuidado, hein? Ih, passou. Ué? Ué? É que você foi bem rente ao chão, né? Pô, eu pensei que você ia subindo. Ah, mas pra subir mais? Agora? Não, era pra te passar e subir, entendeu? Como se fosse a EMT, né? Mas agora é, só vai subindo, vai subindo. Eu já te vi. Aqui, se eu tivesse o MIS, se eu fosse o EMT, eu teria te passado, mas tudo bem. É, exatamente. Eu já tava te vendo, só não tô te vendo mais. Você tá aí embaixo, hein? Ah, tá, tá, tá. Tá atrás de você. Tá, tá. Ó, agora é aquela ponte vermelha ali, tá vendo? Positivo. Agora você vai na frente. Vai lá. Vai virando. Olha ele lá embaixo, olha ele lá embaixo. Que isso, pô? Ele tá muito lá embaixo já, caralho. Se eu descer aqui, eu bato de frente com ele. Meu Deus do céu, vai dar merda isso aqui. Meu Deus, você já bateu. Meu amigo, achei que você ia bater aí, arrumado. Eu vi. Eu vi. Que isso aí, caralho. De novo. Que isso? Ai, deu ruim. É, mas você foi muito de lado ali, entendeu? É, que eu... Agora outra missão do nada. Essa pontezinha aqui, agora, na nossa frente aqui, ó. Cadê? Tá vendo aqui, ó? As duas. Não, as duas não. Só a maior. Na frente aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá atrás. Tá, tô te vendo passar. Boa, 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 boa. Ei! Foi, foi, foi. Só subir, pô. É que você demora... Você demora a subir. É, passou, sobe, entendeu? Sobe retão. Ah, postiu. Tá, agora vai ser a missão lá, hein. Vai ser a missão de... Do... Do Souza. Quando eu falar pra pular, vai pular. Encosta mais em mim aqui, porque eu quero ver, Souza. Vou tirar um pouquinho o pé. É o pé ou a mão? É o pé, né, Guilherme? Exatamente. Qual a velocidade você tá aí? 220. Tá, eu tô em 200 aqui. Vou tentar esperar você chegar. Aí, vem vendo, vem vendo. Fica do meu lado, fica do meu lado. E esse, do lado, do lado. Aí. Não tanto, pô, mas só tipo do lado. Aí, aí. Cara, pra mim, essa hélice, essa hélice da frente sua, tá parecendo um peão, mas vai. Souza, quando eu falar, você pula, hein. Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Pula! Eu vi, eu vi. Ele caiu lá. Vai, vai. Abre o paraquedas e caiu lá dentro do coisa, hein. O que que essa porra tá fazendo, mano? Não é que doido do caralho. Esse pouso aí tá errado, hein. Esse pouso tá errado, hein, ô, Raider. Ô, Brasil, Brasil. Tá errado, hein. Não é esse padrão aí, não. Arremetendo, arremetendo, arremetendo. Brasil, caiu lá dentro. Não ouvi, caiu lá dentro. Não é isso. 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 Porque eu percebi que ele controla muito bem. Entendi, entendi. Você acha que ele foi de propósito, não? De propósito? Não. Nossa. Então, sal do controle. Oi? Então, sal do controle. Entendi, entendi. Tem que deslize, senhor. É, tem que deslize, sim, né. Porque eu reparei que você meio que entrou de lado na parada, de vez em que ia entrar reto, né. Tem que ver que sua aeronave tá meio torta. É, senhor. É, porque eu não consegui, eu acho que teve um problema hidráulico na asa, entendi. E eu não consegui retornar muito depois da curva. Então, pra evitar muita força, automaticamente perder muito oxigênio, podendo acontecer um desmairo. Tá inventando coisa pra caralho, velho. Até eu consegui, como você viu, que ainda saindo da ponte, eu consegui já virar e equilibrar ele, entende? Entendi. E se você desce meia lua quadrada, viraria bolinha. É que eu tô sem tempo pra treinar. Falou nada com nada, pô. Tá, agora é o seguinte, o Souza, ele não é, né. Agora vai ter que... Então, o Souza, você vai ficar aqui só embaixo olhando, hein. Você vai me falar se ele quer o certinho de paraquedas, hein. Você não vai inventar, não, hein. Pra ele vai ser diferente. Eu vou marcar um local, você vai ficar ali, entendeu? Eu vou querer que ele pule em outro lugar. Vambora. Chega aqui, pra você ver onde ele vai ficar aí. Eu vou dar dificuldade, tá ligado? Eu vou dar dificuldade. Souza, você vai ficar lá em cima, Souza, ó. Lá em cima. Você acha que você consegue? Não sei lá. Ficar lá em cima. Raide paraquedas lá em cima, ô, Raide. É, aquele, ó. Você não repetita, senhor. Vamos ver. Ah, então. Caso você ver que não dê certo, eu quero que você pouse em cima disso aqui, ó. Em cima desse aqui, ó. Brasil. Brasil. Mas tenta aquele lá. Se não der, você velha pra cá. Ô, Chico. O seu vai ser um pouquinho diferente, hein. Brasil. Eu sou escolhido pra ser mais... É, já que você gosta de gracinha, quando eu virar de cabeça pra baixo, tu vai sair, entendeu? Brasil. 3, 2... Aí, Jeta, vai aqui, Oxe. Meu Deus do céu. Quase que ele bate aqui, ó. Quase que ele bate de frente com o nosso negócio aqui, velho. Vamos ver, vamos ver se ele vai conseguir. Eu vou dar a volta aqui. Eu vou pegar, guys. Ele tá fazendo live, tá ligado? Eu vou pegar a gravação dele e botar pra vocês aí agora. O que que ele fez? Vai lá. Não! Aí, eu... Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. 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 Deu não, deu não, senhor. Porque... Não conseguiu? Não, não. Aqui, essa parte do hangar de cima aqui fica muito... Muito páreo com... É, tipo, a altura do paraquedas pro hangar, sabe? Quando você abaixa pra passar, já tá abaixo do nível pra passar, entendeu? Ali pro... Pra cima. Então, você caiu no chão ali. Não conseguiu cair. É, eu caí pro... Nossa, tá muito travando. Por isso que eu tô falando pra vocês, galera. Por isso que esse vídeo ficou menor. É, eu tentei de última hora ali, mano. Entendi, entendi. Mas é o seguinte, é... É porque hoje tem pouca gente aqui, né? Eu queria fazer outro treino, tá ligado? Mas... Talvez amanhã ou depois... Vamos fazer um treino de... De caça... De caçar o inimigo, tá ligado? Tipo assim, a pessoa tal é o inimigo. A gente tem que ir atrás dele, tá ligado? E ele vai ter a missão de fugir da gente. Então... A gente vai treinar isso aí, tá ligado? E também mais outros treinos aí, mas tem que ter mais gente aí. Tranquilo? Positivo. Vou liberar vocês aí pra fazer qualquer coisa aí, tá? Brasil, Brasil. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse finalzinho quebrou um pouco aí, porque ficou travando muito. Mas amanhã a gente vai fazer aquela missão lá do gado lá, demorou? Então valeu, falou. Tomara que seja tudo resolvido. Valeu, falou. E fui! Tchau, tchau.